Bom dia, que Deus e os céus te guardem. O Senhor manda te dizer que hoje Ele irá fazer toda afronta, todo levante do inimigo contra a sua vida cair por terra. Eu quero que você escute com bastante atenção, porque hoje eu serei profeta de Deus na sua vida. Vou te entregar tudo que Deus mandar. O Senhor manda te dizer que hoje Ele escolheu esse dia de hoje para fazer toda afronta do inimigo, toda afronta do adversário, toda humilhação, tudo que o inimigo levantou para tentar te envergonhar, para tentar lançar o seu nome no chão, para tentar te abater. O Senhor fará o inimigo cair por terra e o Senhor manda te dizer, nessa guerra você não precisa pelejar, você não vai precisar fazer nada, você só vai orar. E quando você orar, o Senhor fará o milagre, só precisa você orar e acreditar. Você que está comigo agora aqui, ao vivo, e você que me acompanhar em outro momento do dia, escute o que eu vou te falar. A oração que eu farei hoje por você e com você é para que o Senhor venha abater toda afronta do inimigo e toda humilhação, seja na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu relacionamento, em qualquer área da sua vida. Você crê? Você toma posse? Ontem, na oração de ontem, eu pedi para que as minhas ovelhas, todas as pessoas que me acompanham na oração, escrevessem uma carta. E nessa carta colocassem todas as humilhações e afrontas que têm passado. Você sabia que no dia de ontem, mais de um milhão de pessoas oraram conosco? Por isso que essa é a maior corrente de oração do mundo. Essa é a maior corrente de oração do mundo. E por isso, muita gente unindo a fé, buscando esse Deus. Porque aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o mover está sendo grande, o mover está sendo poderoso. Escute o que eu vou te falar. Você que escreveu a carta, hoje eu vou orar e vou apresentar a Deus com você. Você que está aqui pela primeira vez e não escreveu a carta, não tem problema. Você vai levantar a mão e você vai orar comigo. Amém? A Bíblia diz que um povo, um rei e o seu povo, enviou uma carta de afronta para um rei chamado Ezequias. E nessa carta dizia assim, mais ou menos assim, entrarei na sua terra, matarei suas mulheres, matarei suas crianças, roubarei tudo que pertence a vocês. E você não poderá fazer nada contra mim, porque vocês são fracos. E nem o seu Deus poderá livrar vocês das minhas mãos. O seu Deus é como qualquer outro Deus de outros povos que eu entrei e matei. Seu Deus é igual a todos os outros. E a Bíblia diz que quando Ezequias leu aquela carta, ele viu aquela afronta, ele viu aquela afronta, aquela tentativa de humilhação. Ezequias, ele não chorou, ele não se desesperou. Ele pegou aquela carta e levantou para o céu. Ezequias orava. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. Ezequias orava. Ezequias tinha rotina espiritual. Quem é o inimigo para se levantar contra uma filha de Deus, um filho de Deus que tem rotina espiritual e que ora? Você sabe o que aconteceu com esse rei que afrontou o homem de Deus, que afrontou o filho do Deus vivo? Você sabe o que Deus fez com ele? Eu vou ler para você, só um trecho aqui para você entender. A Bíblia diz que Ezequias pega a carta, levanta e apresenta a Deus em oração e diz, Senhor, essa afronta não é minha, essa afronta é tua. Essa afronta, essa vergonha não é minha, é tua. Olha, leia isso aqui, Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo naquela terra daquele rei e do seu povo que afrontou o povo de Deus. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus enviou o anjo e todos morreram. Não houve batalha, não houve guerra. O Senhor lutou, o Senhor pelejou por ele. É o que eu estou falando para você hoje. Deus vai pelejar por você. A pior besteira que o inimigo faz é tentar se levantar contra uma mulher que ora, contra um homem que ora, contra uma pessoa que tem rotina espiritual. Hoje o Senhor toma a frente. Hoje o anjo do Senhor vai derrubar esse inimigo, esse levante. Toda afronta do adversário contra a sua vida cairá por terra hoje. Eu quero que você escreva aqui agora, rapidinho, seu primeiro nome e a frase. Toda afronta do inimigo cairá por terra hoje. Pode escrever assim. Toda afronta do inimigo cairá por terra hoje. Escreve aí nos comentários, por favor. Você que está aqui pela primeira vez, saiba que não é à toa. Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E por isso Deus está trazendo você aqui. A partir de hoje você vai estar debaixo das minhas orações. Todos os dias eu vou orar com você e por você. Como eu disse, no dia de ontem, mais de um milhão de pessoas oraram conosco aqui nessa oração, na oração do dia. Eu quero que você que está aqui pela primeira vez, se inscreva. É gratuito, não paga nada. Mas para você receber as outras orações, você precisa se inscrever. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Eu quero que você clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. E logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica também. É só isso. É só isso e você vai se inscrever. Vai estar escrita, escrito. E nas próximas orações, você vai receber no seu celular. O YouTube vai te mandar uma mensagem gratuita. Que eu estou ao vivo entregando algo de Deus. Todos os dias eu entro. Às 5 da manhã, por exemplo, agora. 5 e 7 da manhã, para quem está ao vivo. Entro às 18 horas e também entro à meia-noite. Chama-se rotina espiritual. E essa rotina espiritual vai mudar a sua vida. Clique aí embaixo na palavra inscrever-se. Eu quero que você deixe o copo d'água. Prepare um copo d'água. Deixe aí na minha frente e prepare a carta. Mas antes de eu fazer a oração, eu preciso ler esse testemunho para você aqui. Porque é muito forte. Nós estamos na campanha de Daniel. Olha o testemunho que uma ovelha mandou para mim lá no Instagram. Bispo querido, tem um testemunho lindo do meu pai. Ele estava com uma causa perdida na justiça. Olha aqui, causa perdida na justiça. A advogada lutando. E ele começou a orar com o Senhor nos horários. Ou seja, na rotina espiritual. E nos horários. Devido eu enviar todos os dias no grupo da família que criei para receber as orações do Senhor. Aí eles ganharam a causa na justiça através das suas orações. Tem mais. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Ela diz assim mais. Porém, a advogada falou que não tinha previsão de quando o dinheiro ia sair. Que poderia demorar muito tempo. Aí ele comprou a caderneta da perseverança. E começou a oração. No dia 1º, quando foi no dia 2, a advogada ligou que ele tinha que estar no banco às 10 da manhã. E o dinheiro tinha saído. O dinheiro tinha saído. 27 mil reais. Deus é fiel. Cada dia mais. Eu amo estar na presença de Deus. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. A causa estava perdida. E ele ouviu a oração, tomou posse da palavra, comprou o caderno, que eu pedi para você fazer isso. Quem já é escrita, escrita, sabe o que eu estou falando. Ele fez dia 1º. No dia 2, a causa foi liberada. E o dinheiro entrou na conta. Ele fez dia 1º. Dia 2. Meu Deus, é forte demais. Se prepare. Isso que aconteceu com ele era o quê? Benção retida. Eu não falei aqui? Se você for lá no meu Instagram, você vai ver esse testemunho dela. Existem muitos de vocês que estão com bênçãos retidas. Orações antigas que vocês fizeram. E o inimigo está tentando segurar. Nessa campanha de Daniel, o Senhor vai fazer o milagre na sua vida. Ele vai liberar esta vitória. As orações antigas serão respondidas. As bênçãos chegarão. Levante sua mão e diga assim, eu creio. Diga, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Eu quero que você pegue a carta. Eu quero que você que fez a carta, escrevendo a afronta, escrevendo a vergonha. Eu quero que você levante a carta para o céu. Segure assim a carta. Se você está aqui pela primeira vez, não escreveu, não sabia, é claro. Vai levantar a mão que eu vou orar. Tá bom? Vamos orar agora. Levante a carta para o céu e ore. Deixa eu orar por você agora. Fique em espírito de oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem todo poder e toda autoridade. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Tu és o dono da última palavra. Quem consegue se levantar contra ti e continuará de pé? Ninguém. Tu és o Deus invencível nas batalhas. A tua palavra diz que antes que houvesse dia, o Senhor já era. E agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Eu sinto a tua presença aqui nesta oração, Pai. Senhor, da mesma forma que Ezequias, ele pegou a carta da afronta e levantou ao céu e apresentou ao Senhor. E o Senhor, meu Deus, desceu com providência. O Senhor desceu como Jeová, Jiré, como Jeová, Nissi. O Senhor pelejou a batalha de Ezequias. E a tua palavra diz que não ficou um inimigo de pé. Quando amanheceu o dia, não existia mais nenhum deles de pé. O Senhor derrotou todos eles, porque eles se levantaram contra um servo do Senhor. Se levantaram contra um homem de oração que tinha rotina espiritual. Senhor, olha, Pai, já somos um milhão orando. Um milhão de filhos e filhas do Senhor orando, Pai. E eu quero agora te mostrar esta carta que tua filha levanta para o céu. Essa carta que o teu filho levanta, Senhor, toma a frente. Toma a frente, meu Pai. Entra com providência, derrota esse inimigo. Derrota esse adversário. Pai, que essa humilhação que a tua filha está passando, que o teu filho está passando, caia por terra, bata em retirada. Não fique de pé no nome santo do Senhor Jesus. Levante a sua carta para o céu. Levante essa carta que você fez para Deus, para o céu. E diga assim, Pai, eu sou tua filha. Eu sou teu filho. Diga, Senhor, essa afronta não é minha mais. Essa afronta é tua. E eu creio que o Senhor vai tomar a frente. E fará essa afronta, essa humilhação, esse levante do inimigo cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, porque não é mais forte do que o Deus que eu busco, do que o Deus que eu creio, do que o Deus que eu oro todos os dias. Segure a carta ainda e diga, eu creio que essa afronta será derrotada. Cairá por terra, em nome do Senhor Jesus. Agora, coloque a carta em cima de algo, pegue o copo d'água, levante para o céu, feche os teus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, beba desta água com calma. Beba desta água com calma. Beba, escute, preste bem atenção a direção que eu vou te dar sobre a carta. Você não vai jogar essa carta fora. Escute a direção que eu vou te dar. Antes, assim que terminar aqui a oração, você vai clicar aqui embaixo em compartilhar. E você vai compartilhar com 33 pessoas. Não diga não para esse chamado. Isso é um pedido do Espírito Santo para você. E quando você fizer isso, que todas as bênçãos de Jeová, Jiré, venham sobre a sua vida. Amém? Faça isso. Escute o que é que você vai fazer com a carta. Você não vai rasgar, você não vai jogar fora. Você vai guardar esta carta. Hoje, agora, terminando aqui a oração, eu vou entrar em um jejum. Não vou pedir nada por mim, só vou pedir por vocês, minhas ovelhas. E eu vou fazer sete horas de jejum, porque sete é o número de Deus. Essa carta você não vai jogar fora. O que vai acontecer? Você vai deixar ela aí com você. Vai passar o dia e a noite. Amanhã, na oração do dia, eu vou fazer com você um ato profético. Eu vou fazer uma das orações de Davi. que ele diz, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de ter dado o cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Amanhã, na oração do dia, vamos esmagar, vamos esmagar essa afronta, essa carta. E aí eu vou dar a direção do que você vai fazer definitivamente com essa carta. Amém? E para melhor ainda, escute o que eu vou te falar. Você que tem Instagram, você que tem Instagram, eu quero que você tente, tente não, que você consiga. Eu quero que você tire uma foto dessa carta. Não precisa focar no que está escrito. Eu quero que você tire uma foto. Deus sabe o que está escrito. Tire uma foto da carta. E se você tiver Instagram, mande no meu direct. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Eu queria que você já me segue lá. Se você não me segue, me siga. Cuidado, para você não mandar para um Instagram fake. O meu Instagram tem 1 milhão e 500 mil seguidores. Se baseie por isso. Porque tem muitos Instagrams com minha foto que não são meus. Se você tiver Instagram, faça isso. Por quê? Eu vou estar em 7 horas de jejum e hoje o dia inteiro vou estar orando. Não espere que eu veja a carta. E não é para eu ver. Durante o dia inteiro eu vou estar pegando o celular, levantando para o céu e vou estar apresentando a Deus. Esse celular que eu estou falando com você agora. Quando você mandar a foto da carta, vai estar no celular, no direct. E eu vou estar orando. Se você não tiver Instagram, então não mande. Vai ficar aí. Eu estou pedindo para mandar porque eu sei que vai ser mais forte ainda. Eu vou estar orando, levantando para o céu. Já oramos agora e eu quero orar mais ainda. Glória a Deus. E amanhã na oração do dia, vamos esmagar, fazendo uma das orações de Davi. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Essa afronta vai cair por terra. Será esmagada pelo poder de Deus. Lembre-se que 18 horas eu volto. Prepare. Se prepare para a oração das 18 horas. Vai ser muito forte. Amém, minha ovelha querida. Compartilhe agora com 33 pessoas. Creia. Entre hoje e amanhã, o reboliço do Senhor vai acontecer na sua vida. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Geret te abençoe. Compartilhe. ... ...